Isso foi legal, né? Não, cara. Isso foi legal, cara. E aí ele tirou... Depois ele tira da camisa do Chelsea e tem um bolinho. Ele... O Lukáculo lá atrás. E tem o bolo, que é o bolo com o escudo do Corinthians e do Chelsea juntos. Olha o Veloso, bolado. Coitado do Veloso, né? Não, o Veloso não. O Veloso sofreu nesse programa ainda. Foi bullying. Muito bom. Olha lá, o escudo do Corinthians e do Chelsea ali. O Neto, o Bugalú, ele tem um coração tremendo, né? Ele sempre foi um parceiro. Eu já tive minhas desavenças com ele na época que nós jogávamos e tal. Mas sempre foi um cara muito amigo. Sempre foi um cara muito parceiro. Sempre procurou ajudar a todos os atletas. E sem dúvida nenhuma, tá colhendo os frutos aí na emissora. Tá bem, né? É, o Neto, eu acho legal, assim, que... Eu não sei se foi ele que... Talvez tenha popularizado isso, mas a questão de você ir pra mídia com o viés do torcedor, sabe? Todo mundo sabe que ele é corintiano e, obviamente, tudo que ele fala tem essa coisa. E tá tudo bem, sabe? A gente falar o nosso time... É, o respeito, né? Sim, né? Hoje, por exemplo, eu tô na... Inclusive, quero agradecer todo o pessoal também da TV Gazeta, que me liberou pra poder estar aqui com vocês. E hoje, o meu papel hoje na TV Gazeta, eu também deixo bem claro. Eu não torço pro Palmeiras, não torço pro São Paulo, não torço pro Santos, mas tô lá pra comentar. Eu tô lá pra comentar e ser justo naquilo que eu estou vendo, né? Então, isso é muito bom. E o Bugalu, ele tem um papel fundamental nisso, de mostrar o time que ele torna. De vez em quando é em excesso, né? Não, é, é. Mas quando é em excesso, é que é engraçado. O Igor só fica assim. Quando é em excesso, é que é engraçado, né? É engraçado. Essa última foi demais. Essa última foi demais. Foi inacreditável até. Não, mas sabe o que que é? É que eu acho que todo mundo, assim, obviamente que não é torcedor do Palmeiras, tava pensando, caralho, imagina você ligar essa merda, o que que todo mundo lhe escutar? Ia ser um negócio, né? Ia ser uma coisa louca. Aí a Leila lá, caraca, o porra, o Oladona e tal, abusou, né? É uma brincadeira, legal. O Palmeiras só tem o que comemorar, cara. Ganhou, porra, duas libertadoras seguidas. É, então, assim. Pô, são 16 meses, sete finais. É, uma doideira. Sem dúvida nenhuma, o Abel tem um bom trabalho. Por mais que alguns não gostam do trabalho dele, ele tem feito um trabalho. Quem não gosta do trabalho dele, geralmente é a galera do outro time, né? É, mas até os palmenenses. Teve uma época aí, Igor, antes da final, teve uma época aí que o pessoal já tava pegando o pé dele. Teve, 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 teve. Tem uma época que o pessoal já tava pegando o pé dele, perdeu o Clássico contra o São Paulo, que ele colocou só reserva. Sim, sim. Aí se perdesse lá pra frente, aí o abatato ia assar. Isso que é uma coisa doida do futebol brasileiro, principalmente, que isso é uma coisa que, isso não é que não acontece nunca na Europa, mas o Abel foi lá, aí teve esse negócio do Clássico, né? Ele podia muito bem perder pro Flávio.